Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar essa sobremesa de maracujá que eu tenho certeza que vai surpreender a sua família. Então pra começar essa receita, aqui eu tenho esse triturador, mas caso você não tiver, você utiliza aí um liquidificador, tá? Nele eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite e junto a polpa de uma fruta do maracujá. Agora eu vou misturar aqui esses ingredientes, tá? Prontinho. Agora eu vou deixar ele aqui reservado. Então pro próximo passo aqui da nossa receita, você vai precisar de dois pacotes de gelatina, sabor de maracujá. Aqui também na panela eu já tenho duas xícaras de água fervente, tá? Já desliguei aqui o meu fogo também. Vou misturar pra essa gelatina dissolver aqui na nossa água quente. Então dissolveu por completo aqui a nossa gelatina, vamos acrescentar agora os ingredientes que batemos ali no meu triturador, acrescento aí dentro. Mistura até tudo ficar bem homogêneo. Então a nossa primeira camada da receita ficou pronta, vou transferir agora ela para o recipiente. Bom pessoal, aqui eu tenho essa forma, tá? Essa forma é aquela embalagem para bolo, sabe? Você encontra ela nessas lojinhas de artigo para festa. Então eu vou acrescentar a minha primeira camada aqui dentro, lembrando que ela não tá quente, tá? Essa primeira camada. Coloquei a primeira camada, vou levar no freezer por 40 minutinhos ou até eu perceber que ela já ficou firminha, tá? Mas sempre de olho, porque pode ter perigo aí de você esquecer e congelar a sua sobremesa e não é isso que a gente quer. Então vou esperar ela ficar firminha e depois eu volto para fazer a segunda camada. Então bora lá! Então para o próximo passo da nossa receita, aqui eu tenho 4 xícaras de água, já deixei aqui no fogo para levantar a fervura, como vocês podem ver. Desliguei o fogo e vou acrescentar 3 pacotes de gelatina sabor de maracujá. Mistura tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo. Ó, prontinho. Misturei tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo, agora eu vou deixar aqui essa gelatina esfriar totalmente, tá? Ela tem que ficar bem fria para depois a gente despejar na nossa outra primeira camada da receita. Então a nossa primeira camada, ela já firmou totalmente. A nossa segunda camada também está fria, agora eu vou despejar ela aqui por cima com cuidado. Vou levar agora na geladeira, não vou levar no freezer, tá? Vou levar na parte de baixo, em torno aí de umas 2, 3 horas. Tem que firmar totalmente para depois a gente desenformar. Então depois eu volto com o resultado final. Prontinho, a nossa receita já firmou. Ficou por 2 horas na minha geladeira para pegar essa consistência. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse lado aqui que ele já está quebradinho. Tá vendo? Vou fazer isso daqui, ó. Então eu fiz isso daqui, ó. Vou pegar o prato e vamos desenformar aqui agora a nossa sobremesa. Pessoal, eu abri aqui do lado mais um pouco, tá vendo? Ó. E já soltou aqui a nossa sobremesa. Não tem segredo, tá bom? Então não deu para mostrar soltando, mas não tem segredo nenhum. Agora eu vou tirar um pedaço e mostrar para vocês de pertinho. Ela ficou linda, né? A receita. E olha só, gente, que receitinha maravilhosa. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês, com ingredientes barato. E com certeza vai surpreender a família de vocês. Que além de linda, fica gostosa demais essa receita. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de 0 a 10. Um beijo. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!